Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração, que está se sentindo sozinho neste campo de batalha, que está se sentindo abandonado nesta peleja, porque muitos que te ajudavam, guerreavam com você, de repente decidiram virar as costas. E nos últimos dias você tem buscado um joelho para se dobrar com você e não tem achado. Tem buscado uma palavra de ânimo e não tem encontrado, porque aqueles que estavam ao teu lado, de repente, te abandonarão. Olha só o que Deus manda te dizer, talvez pouco tenha restado na tua vida, porém o pouco que restou é o suficiente para Deus operar o teu milagre. A Bíblia diz que um certo dia Gideão saiu de casa com 32 mil homens, porém, quando ele entrou no campo de peleja só tinha 300. E a Bíblia diz que aqueles que voltaram para casa foi uma limpeza do próprio Deus na história do povo de Israel. Foi uma limpeza do próprio Deus no exército de Gideão. Então olha só, não te preocupa com quem está virando as costas para você no momento que você mais precisa. Não te preocupa com esta mão que estava estendida e agora se encolheu para a tua vida. Não te preocupa com aquele que pode te ajudar e não te ajuda. Sabe por quê? Porque é o Senhor limpando a tua história e deixando somente aqueles que irão contemplar contigo a vitória chegando de uma maneira sobrenatural. Não se preocupa com os 300 que te restou. Deus gosta de trabalhar com pouco mesmo. É, porque quando o homem tem muito ele se vangloria, quando o homem tem muito ele acha que veio dele. Quando o homem tem muito ele esquece de Deus e o Senhor ele manda a te dizer é com teu pouco mesmo que eu vou operar milagre. É com teu pouco mesmo que a vitória vai chegar. É com que restou na tua história que Deus vai agir no sobrenatural. É por isso que nos últimos dias na tua vida tudo tem sido de pouco. Tem sido pouca esperança, pouco ânimo e até mesmo pouca fé. Tem sido com pouco dinheiro, tem sido com poucos recursos, tem sido com poucas condições. Mas o teu Deus ele manda a te dizer com pouco você vai ver Deus te concedendo vitória. Com pouco em tempos de batalha, em tempos de guerra você vai ver Deus agindo no sobrenatural. Então não te preocupa não, o que você tem é o suficiente para Deus se intervir de uma maneira extraordinária. E mostrar para o inimigo que esta peleja nunca foi tua, mas foi do teu Deus. Então se levanta e não desista agora. Porque com teu pouco você vai contemplar o milagre acontecendo e glorificar o nome do Senhor porque ele é fiel. Guarda esta palavra no teu coração que o Senhor ele te abençoe poderosamente e te prepara. Porque com pouco Deus vai te dar vitória. Amém?